Olá, no Ciência Existência vamos conhecer o projeto do Observatório de Tecnologias Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável da UESO, Universidade Estadual da Zona Oeste do Rio. A ideia é desenvolver produtos e processos sustentáveis, atrair empresas e gerar renda. O Observatório tem apoio da Faperge e já registrou a patente de um novo tijolo ecológico. Quer saber mais? Então não perde a minha conversa com a professora Renata Angeli, diretora do Núcleo de Inovação Tecnológica da UESO e com a reitora da UESO, Luanda Moraes. É na próxima quinta-feira, às 10 da noite. Eu te espero!